Cada um tem a sua receita para ter um ano feliz. Comece colocando um pouco de empatia, tempere com trabalho e criatividade, bloque uma pitada de otimismo e acrescente amor a gosto em tudo o que fizer. Pronto! Desejamos um 2022 repleto de realizações e das melhores escolhas. Mondial, a escolha inteligente.